Ok galera, pedimos perdão novamente e agradecemos bastante pra quem tá insistindo aí na conexão com a gente tá E vocês aí do outro lado querendo ouvir mais música, querendo ouvir mais PJ Band, querendo estabilidade aí no Rádio Rock Tem alguém comendo sanduíche, tem alguém comendo nachos aí, ribs Vamos pedir, vamos pedir, ainda tem tempo, ainda tem mais música ao vivo aí Então vamos repetir, eu tinha passado a mensagem, já tem os espectadores aí A gente tava passando a mensagem que essa música vai pra todos nós que esperamos Que esperamos vencer tudo isso Ok, ok, seremos todos campeões Show, pórmula, show, pórmula E aí Amém. 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 All right. We are the champions, seremos os campeões. Eu tenho fé nisso. Ok, pediram alguma coisa de Pink Floyd, né? De repente, I wish you were here pra dar uma... O que vocês acham? Ok. Essa aqui a gente oferece, né? Essas músicas que fornecem algum tipo de mensagem, assim, pacificadora, de esperança, de perseverança. A gente vai meio que tentar explicar pras galeras que não são tão craques aí no inglês. O wish you were here é pra quem tá sentindo falta daquela pessoa, seja papai, seja mamãe, seja filho, né? No caso dos pais e das mães, óbvio. Seja o amor, né? O namorado, a noiva, a namorada. Wish you were here. Gostaria que você estivesse aqui. Quando isso tudo passar, vai tá todo mundo junto, vai tá todo mundo se beijando, se abraçando, curtindo, comendo uma pizza junto, tomando um vinho junto. Né? Isso aqui vai... Vai munida dessa mensagem, tá? Ok? Isso é um clássico, né? Pra galera que pediu Pink Floyd aí. Diga, produção. Black, do Pearl Jam. Ok, ok. Vamos tentar, tá? A gente... Estabilizou tudo aí? Temos uma galera já? Vamos lá, então. Vamos lá, então. Vamos lá, então. og pra juntos daqui. Vai uns VOc? Obrigado. E croná? Me dá. Lavado Park年 925 e ir 119 com duas Mãe em dois. Abrado AM 1. Precisamos, meninais e tensão. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Weil手風. Fallar Hack, Darado, Vamos lá, então vamos lá. Canta com a gente Isso é pra cantar de casa com a gente So, so you think you can tell Heaven for hell Blue skies from pain Can you tell a green field From a coast to a red Smile from a veil Do you think you can tell And if you get to the dread Yeah, here is the dust Our ashes, the dream I have been a cool breeze Called comfort for change Chit-chit-chit change Robbed on a part of the world For a lead role in a cake We're just two last styles Swimming in the fishbowl Year after year Running over the same old ground Having found the same old fears I wish you were here I wish you were here Blah, 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 blah My son of Gustavo Olero With you Blah, 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 blah. Música Ok, infelizmente por razões técnicas, né, travamento, tempo, bateria de celular, né, enfim, todas essas intempéries, mas a gente já cumpriu o objetivo que era passar dessa uma hora, então, a gente tem tempo, creio eu, para duas mais canções, tá, a gente vai fazer uma agora, e em seguida a gente faz a canção de encerramento, que é uma mensagem, é uma canção conhecida de todos vocês, para vocês cantarem em casa, é em português, e é bem conhecida, tá. Cara, pediram várias aqui, muita gente pedindo o ACDC, mas eu não sei se hoje é um dia propício para a gente mandar o ACDC, o que vocês acham, galera da produção, galera da banda? Música Ok Ok, já que a gente está online no Hard Rock, vamos mandar um Hard Rock, a gente primeiro esculhamba tudo, depois a gente corrige com a música de encerramento, que vai ser uma mensagem, tá bom? Obrigado, eu agradeço depois, tá, eu agradeço depois, vamos lá, peçam o seu delivery do Hard Rock Café para comer, escutando rock and roll, vamos lá, isso aqui chama Highway to Hell Música 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 Foi vocês pedindo, tá? A new rhythm, a new rock Can't matter when you're ready to wear Going dark all the time My friend's gonna be like you I'm in love when I'm here 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 Nobody gonna make me right And I'm in love when I'm here And I'm in love when I'm here Hey mama, listen to me I'm in love when I'm here 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Agradecer aqui a nossa produção Que está toda protegida de máscara Marquinha o som Cabemol, viu? Ele que está permitindo esse som sair bem redondiante pra vocês Tá dizendo aqui que ele é o melhor Ok, obrigado Rádio Rock Café Quem não segue o Rádio Rock, né? No canal do Rádio Rock, através da banda Arruba H Quando vocês fizerem, tá bom? A gente vai encerrar com essa aqui Canta em Casa É o que a gente deseja realmente de Coração, tá bom? Essa canção Deixa eu preparar aqui, deixa eu preparar aqui Obrigado, muito boa noite a todos Espero que a gente tenha Levado, atendido A intenção que é de levar alegria pra vocês, tá bom? Ok Viremos esperando dias melhores Dias em paz, dias a mais Dias que não deixaremos para trás Temos esperando o dia em que sermos melhores Melhores no amor Melhores na cor Melhores em paz Melhores em paz Melhores em paz Melhores em paz É com a gente Rádio Rock Ross Viremos esperando o dia em que sermos parecido Melhores em paz 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 Vemos esperado Um dia em que seremos para sempre Vemos esperado Dia melhor está sempre 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 Vem lá, vem lá Dia melhor está sempre 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 Dia melhor está sempre